Salve, salve rapaziada, sou eu Leandro Pinheiro novamente na área e hoje a gente vai ver aí como é que faz a instalação do Debian, no caso a versão Boost.io do Debian, que é a mais recente, e a gente vai ver como é que instala aqui no VMware Player, para o caso de você precisar aí do Debian para fazer algum lab ou algum procedimento de algum vídeo que a gente vai mostrar aqui no canal. No futuro eu vou e falo, olha tem esse vídeo aqui que ensina a instalar o Debian, aí você vem, assiste aqui, ou está assistindo agora, mas a gente vai ver os procedimentos logo depois da vinheta. Então é isso pessoal, estamos aqui no nosso desktop, a primeira coisa que você precisa fazer para instalar o Debian é ter o ISO de instalação do Debian. Eu vou colocar aqui Debian, aí você tem aqui obtendo o Debian, aí ele vai cair aqui em uma série de opções, você pode baixar uma ISO, um DVD, um Net ISO. Então eu vou baixar aqui em uma imagem de instalação, ele tem aqui, no caso aqui eu peguei uma instalação mínima de rede, então no caso aqui eu coloquei a instalação, inicialização de rede, e baixei o Netstal. Vim aqui em Netboot, e baixei aqui o Minimal.ISO. Como ele só vem Minimal.ISO, eu acabei renomeando o meu para Debian, Busai e Minimal.ISO. Por que pessoal? Porque esse instalador aqui, ele vai permitir que a gente instale o Debian Desktop ou Server, ou uma combinação dos dois. E ele é bem pequenininho, vocês podem ver aqui que no meu caso aqui tem 49 MB, o arquivo que eu baixei. E uma outra vantagem dele, é que você consegue baixar todos os pacotes atualizados na internet, uma desvantagem é que você precisa de internet para fazer a instalação. Mas caso você não tenha internet ou queira fazer uma instalação mais rápida, é só você voltar aqui e baixar um CD ou DVD, que contenha todos os arquivos do Debian. Então vou dar uma voltada aqui, vou vir aqui, uma imagem para uma instalação completa, baixar imagem de CD ou DVD usando HTTP, imagem de CD ou DVD oficiais, stable, DVD, AMD64, aí ele vai cair lá no repositório. E aí é só pegar aqui o Debian DVD ISO e baixar. E aí a gente vai fazer o download. Mas assim, eu vou deixar esse download usando o DVD para a gente fazer uma versão de desktop do Debian. Hoje eu vou ensinar você a instalar uma versão server, tá? Então para começar, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui e criar uma máquina virtual. Colocar instala depois. Linux. Vou procurar o Debian lá em cima. Debian 1064 bits. Next. Debian 10. Server. Vou colocar aqui vídeo para saber por que eu fiz essa instalação depois. E aqui eu posso alterar se eu quiser o local de instalação. Vou dar um Next. 20 GB, tá bom? Vou deixar aqui o padrão para ele quebrar em arquivos menores, o HD. Vou dar um Customize aqui. Vou deixar 2 GB de memória, só que eu vou aumentar aqui para 12 processadores, habilitar para virtualização. Caso no futuro eu queira utilizar essa imagem, eu queira utilizar essa imagem para rodar um QEMU ou alguma outra coisa que exija as features de virtualização do processador. E eu vou mudar aqui para Bridge, ok? E o resto eu vou deixar padrão. Vou dar um Close. Finish. Vou dar um Play na imagem, colocar em tela cheia. A gente, então, coloca em tela cheia, eu tenho que dar um Yes aqui, mas ele está reclamando que não achou nenhuma unidade de CD e DVD no meu computador, porque não tem, tá? Esse desktop não tem nenhuma unidade de mídia ótica removível. Vou dar um Yes aqui para ele começar o Boot. Colocar em tela cheia. E aí eu vou vir aqui em Player. Remove meu device. Aqui CD, DVD e IDE. Settings. Vou mudar aqui para ISO. Vou escolher aqui o Minimal. Colocar Connect. Dá um OK. E aí eu vou dar um Ctrl Alt Del para ele reiniciar aqui. E aí ele vai reconhecer a mídia de instalação. Aí beleza, eu vou colocar aqui um Install. Escolhi aqui o idioma. Vou deixar em inglês mesmo. United States. O Key Map eu vou mudar para o português do Brasil. Brasília. Beleza, ele está pedindo aqui um Host Name para o computador. Eu vou manter Debian mesmo. Você pode mudar para o nome que você quiser. O Domain Name eu vou deixar sem. Ele está pedindo aqui de onde ele vai baixar os arquivos, né? Pedindo o Mirror, né? Eu vou escolher aqui Brasil. E vou deixar ele usar o Debian.org aqui para pegar o Mirror baseado no DNS. Vou deixar um HTTP Proxy aqui em Formation em branco. Vou dar um Continuar. Beleza, ele está pedindo a senha de root. Ok, colocou a senha certinho. Confirmar a senha. O Full Name do usuário Leandro Pinheiro. Colocar a Pymetech. User Name. Vou colocar aqui a senha. Ele está perguntando a minha time zone. Aí no meu caso aqui, eu estou em São Paulo. Depois eu mudo isso, depois de instalado. Beleza, eu vou escolher aqui o Guided, que ele vai pegar o único HD que tem na máquina virtual, apagar tudo, instalar o Debian com particionamento padrão. Se eu tivesse alguma coisa nesse HD, eu iria perder todos os dados, tá? Então fica ligado. Ele pediu para escolher o HD, só tem um. Todos os arquivos numa única partição, que eu recomendo para quem é novato no Debian. Ok, ele pergunta se eu quero fazer essas alterações aqui no meu disco. Eu digo que sim. Confirmo as alterações. E pronto. Agora, pessoal, essa parte eu vou adiantar, que é a parte da instalação. Então ele vai baixar os arquivos da internet, vai fazer a instalação. Enquanto ele está fazendo isso aqui de forma acelerada aqui embaixo, eu queria dar uns recados para vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem ajudar assistindo o vídeo todo, comentando, dando like, principalmente compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Então manda para os seus amigos, manda nos grupos que você faz parte, de Facebook, Telegram, Twitter, WhatsApp. Manda por e-mail para alguém que você conheça, que tem essa curiosidade de ver como é que instala o Debian. Alguém que está começando aí nesse mundo de Linux, quer tirar alguma dúvida, vê o processo de instalação, está aqui. Basta que a pessoa já conheça, manda com uma curiosidade. Vai que ela se interessa também e manda para frente. Se você puder ajudar também financeiramente, tem as maneiras de ajudar aqui no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, na verdade. Tem todos os links para PicPay, Paypal, se tornar membro, esse tipo de coisa. E se você for comprar alguma coisa no Aliexpress, entra pelos nossos links de afiliado. Se não for produto que você quer, pesquisa lá, compra. Eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal a ficar todo mundo feliz, beleza? Beleza, pessoal, agora o que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo para a gente escolher que componentes do sistema a gente vai instalar. Então eu vou desmarcar aqui o Debian desktop, porque eu quero que isso aqui seja o servidor. Vou deixar Standard Utilities e SSH para a gente poder acessar o servidor remotamente. Vou dar um Continue. Beleza, pessoal, a instalação já terminou, ela é bem rápida, tá? Assim, para você criar um servidor Debian em modo texto básico. Depois é claro que você tem que instalar os pacotes do que você quer de programas e serviços do teu Debian, tá? Então eu vou dar aqui um Continue. Ele vai reiniciar. E a gente já tem o nosso Debian instalado e funcional. Deixa eu logar aqui nele. Beleza. Está instalado e funcionando aqui. Valeu! E aí Amém.